Boa tarde, mais uma vez agradecer pelo convite, em nome da Embasa e em particular em meu nome. E, mais uma vez, não se trata necessariamente de eficiência energética, mas de redução de despesas com energia elétrica. Então, a gente vai mostrar aqui a nossa experiência na migração para o mercado livre. Isso, depois de trocar muitas informações com a nossa amiga Gisele, que é experta no setor de saneamento no mercado livre. Então, eu vou dar uma pincelada mais ou menos aqui no que é, porque eu não sei também se todo mundo tem o devido conhecimento de como funciona. Para entrar no caso da Embasa e como esse mercado livre vai financiar e algumas ações vêm financiando nossos projetos internos. Então, basicamente o mercado brasileiro de energia está distribuído entre os consumidores cativos e os consumidores livres. Onde você tem os vendedores de energia, as transmissoras, as distribuidoras. A questão é que, no mercado cativo, a distribuidora compra essa energia em nome dos consumidores e repassa esse custo aos consumidores. De modo que o consumidor em si, ele não tem gestão alguma sobre essa energia comprada. Nem sobre o preço, nem sobre a quantidade, nem sobre o contrato em si, os reajustes. Tanto sim que poucas pessoas sabem o reajuste tarifário do ano que vem. Faz-se estimativas, mas se desconhece propriamente quanto vai ser. Por quê? Porque tem uma série de fatores de custos que estão envolvidos nessa transação de compra e revenda, onde o consumidor não participa. Então, ele é um agente passivo. No outro ambiente, ele toma para si a ação de negociar diretamente com os vendedores de energia, que podem ser geradores ou comercializadores, o preço, a quantidade, o reajuste já é previamente definido, os prazos do contrato, a quantidade de energia, etc. Então, aqui você é um agente ativo, aqui você é um agente passivo. Tem riscos e tem benefícios nos dois ambientes. A experiência tem mostrado que os benefícios do livre é superior aos riscos em relação ao cativo. Eu não sei se a Gisele me permite falar, mas já falando, a gente teve acesso a apresentações da Sabesp, que fala-se em economia de 400 milhões de reais. É uma entrevista, inclusive, sua na revista Brasil Energia. E vamos seguir aqui, a gente vai ver mais ou menos quais são esses riscos. Então, é conhecido no mercado como ACR, Ambiente de Contratação Regulada, onde o consumidor consome, paga uma fatura única para a distribuidora, essa distribuidora compra a energia que vai entregar com antecedência de um até cinco anos de antecedência, então, a energia que você consome hoje, ela foi comprada três anos atrás, que era uma outra realidade, um outro panorama econômico, outros preços, e você recebe isso hoje, reajustado daquele período da compra até agora. Essas tarifas que o consumo educativo paga, elas são homologadas pela ANEEL, então, o consumidor não tem muito poder de discutir tarifa, embora há casos onde a distribuidora, às vezes, reduz a tarifa, enfim, mas isso é raro. Então, como é composta a fatura do consumidor? O consumidor cativo, ele paga esse montante aqui, que é composto de uma TUSD, tarifa de uso do sistema de distribuição, que é o que a gente conhece aí por demanda, né? Isso aqui é a demanda, ele paga uma TUSD referente a encargos, e ele paga a energia que a distribuidora comprou. Então, o negócio da distribuidora não é vender energia, é isso aqui, é serviço, é TUSD. Isso aqui, ela compra e te repassa. Então, no mercado livre, você negocia essa parcela, você continua pagando isso e isso para qualquer concessionária. Embora na energia incentivada, você também tem um benefício aqui, que a gente vai ver mais adiante. Eu trouxe aqui a composição da tarifa da Coelba. A Coelba, para um consumidor A4, que é a maioria dos consumidores normalmente, aqui já está considerando os 15% de desconto, tá? Aqui não é uma tarifa cheia, a tarifa já com 15% de desconto. É isso de demanda, 113 de encargo e 214 de energia propriamente dita. O que dá essa composição aqui, aquelas três parcelas, você chega nesse 357 ou 0,35, como o pessoal costuma conhecer, na casa dos centavos. Já o mercado livre, como eu tinha dito, é um ambiente onde o consumidor escolhe o seu fornecedor, ele pode negociar isso em toda extensão do território nacional. Ele negocia preço, quantidade e reajustam. Você cumpre a energia hoje, com um contrato de cinco anos, você sabe exatamente qual vai ser o reajuste ano a ano desse contrato. Geralmente, se coloca esses contratos indexados à inflação. Então, a inflação, ela não varia muito de 5% a 15%, ela fica de 5%, a 10%, a 8%, não tem uma variação muito grande, como a maioria dos consumidores tiveram o ano passado. Reajuste de 40%, de 50%, adicionada à bandeira tarifária, enfim, e mais contas que tem para se pagar aí. Outra questão importante, como você negocia reajuste e você já negociou preços futuros, você acaba tendo uma previsibilidade orçamentária. Você, mais ou menos, já consegue fazer um orçamento daqui a cinco anos. O que no mercado cativo é um pouco difícil. Quem faz gestão de orçamento no mercado cativo sabe que não é tão fácil prever orçamento. E para o saneamento, sobretudo, não há diferença de preço entre horário de ponta e fora de ponta. Então, o consumo do... nós da Embasa temos um custo elevadíssimo em operar sistema no horário de ponta. Porque a tarifa chega a ser cinco vezes, de quatro a seis vezes maior. No livre é um preço só, é o preço que você negociou. E, só um dado, 60% do PIB brasileiro está no mercado livre. Aqui são os critérios que possibilitam os agentes serem consumidores livres ou não. Então, quem tem demanda contratada maior que 3 megawatts e foi ligado, foi conectado após 1995, pode comprar qualquer tipo de energia. Térmica, hidráulica, eólica, solar, biomassa. Agora, se ele tem demanda maior que 3 e foi ligado antes de 1995, nós temos um caso desse, e aí, a depender da tensão, se a tensão for maior que 69, ele compra de qualquer tipo de energia. Se a tensão é menor que 69, ele só pode comprar energia incentivada. Como a Gisele falou, essa limitação aqui, ela vai acabar em 18 e 19. Isso aqui foi, a MP mais recente aí, extinguiu isso aqui. Então, a partir de 19, essas unidades aqui podem comprar qualquer tipo de energia. Importante, é um dos grandes riscos que as companhias de saneamento se deparam. Uma vez que você vai para o mercado livre, você só volta para o cativo depois de 5 anos. Você tem que denunciar hoje para voltar daqui a 5 anos. E você tem o consumidor tido especial. Aquele consumidor que eu disse anteriormente é o consumidor convencional. Convencional porque ele pode comprar qualquer tipo de energia. E o especial, ele tem uma limitação no tipo de energia que ele pode comprar. Então, vamos lá. Quem é que se enquadra nesse tipo de consumidor? Aquele que não tem demanda superior a 3 megawatt, mas tem demanda superior a 500 kilowatt. Ou um conjunto de unidades pertencentes, com o mesmo CNPJ, o somatório dessas cargas, se der 500 kilowatts, você pode agregar e seria como se fosse uma única carga. E aí migra para o mercado livre. No caso da Embasa, acredito que de todas as companhias de saneamento, isso é interessante. Porque nós temos uma série de cargas que não necessariamente você tem 500 kilowatts por unidade, mas você somando todas, isso se torna meio que uma única unidade. Então, você consegue migrar em massa. Só tem que ver a unidade porque tem um custo para adequar a medição, etc. Então, essas unidades, elas, em qualquer tensão, elas só podem comprar energia dessas fontes. Biomassa, eólica e PCH. Essa energia é um pouco mais cara do que aquela outra. A gente vai ver preço aqui, eu trouxe alguns preços. Só que ela é um pouco mais cara, mas ela te dá desconto de 50% na demanda. Você paga um pouco mais cara pela energia, mas você recebe um desconto de 50% na demanda. Ou que uma coisa acaba compensando a outra. Como é que funciona? No mercado regulado, você consome a quantidade de energia, chega no final do mês, uma fatura você paga. No livre, não. Você tem que comprar uma quantidade definida. Você vai chegar no fornecedor e vai dizer, eu quero 10 megawatt hora de energia. Vai chegar no final do mês e vai se verificar se o que você comprou foi igual, maior ou inferior ao que você contratou. Então, o que acontece? Se o que você contratou foi maior do que o que você comprou, você vende o excedente. Se o que você contratou foi menor do que o que você comprou, você compra o excedente. Esse excedente você pode comprar ou juntamente a quem te vendeu esse valor originalmente, ou o que a gente chama de mercado de curto prazo. Que é na CCE, é o tal do PLD. Que é isso aqui, mercado de curto prazo. Então, as sobras e déficit, se você não fizer um contrato adicional para cobrir isso aqui, você vai ser liquidado automaticamente ao preço da liquidação das diferenças. Então, esse preço, ele depende muito da hidrologia do sistema. A maior parte do tempo, ele é bem baixinho. Ele é irrisório. Só que em períodos de seca, ele dá uns repiques aqui, que se você não estiver preparado, é falência. Tem empresa que decreta falência, porque chega nesse momento e não tem contrato. Fica liquidado ao PLD. Então, um grande cuidado que tem que se ter é fazer contratos de longo prazo, alguns casos. Enfim, é ter um estudo por trás da contratação. Se vai ser curto prazo, longo prazo, negro prazo, quem vai dizer é o estudo. Contanto que tem esse risco de você chegar nessa data aqui, o seu contrato acabar, você não renovou e toda a sua energia é liquidada no preço da hora. Mercado esporte, no preço da hora. Aqui eu trouxe os preços que estão vigentes essa semana, semanalmente saem esses preços. Então, a CCI publicou na última sexta-feira esses preços. É por submercado. Submercado, vamos entender como região, as regiões do país. Hoje, a energia, quem não tem contrato hoje, está sendo liquidado no mercado de curto prazo, está pagando esses valores aqui. Esse pesada, leve, média, em relação às horas do dia. Entendam pesada como se fosse o horário de ponta, mais ou menos isso aí. Então, tem uma diferençazinha entre horários. Se você chegou e consumiu num determinado mês e você não tem nenhum contrato, você vai ter que pagar a energia que você consumiu nesses preços aqui. Aqui é preço esporte, preço da hora, o preço que está valendo essa semana. Sexta-feira vai sair outro preço e toda semana fica saindo o preço. Agora, aqui são preços dos contratos. Aqui é preço oficial, é da BBC, é uma bolsa de energia que tem no Brasil. Note o seguinte, que a energia, no longo prazo, ela vai caindo. Então, eu posso comprar energia hoje para consumir em 19. Então, você consegue, dá para se planejar, se você tiver estratégia. Dá para se planejar, porque você já consegue saber o preço da energia que você vai consumir em 19, em 17, em 18 e 20. É claro que quando esse tempo vai ficando muito dilatado, ou você não vai ter quem oferte, porque é uma incerteza muito grande, ou vai ser difícil precificar. Mas, até um horizonte de cinco anos, normalmente você consegue obter contratos. Nosso contrato, por exemplo, é de cinco anos. Então, é uma das vantagens. Você consegue conseguir preços que vão caindo ao longo do ano. Se você for ver a nossa realidade, é o contrário. O ambiente cativo são preços que vão subindo ao longo do ano. Então, é uma curva que está subindo e uma curva que está descendo. O cativo, quem pega aqui os preços dos últimos dez anos, vai ver que é uma curva que só sobe. Ela quase nunca cai. Caiu em 2013, né? Apertei alguma coisa aqui. Eu acho que sim. Acho que vai desligar. É o controlador de demanda aí. Então, isso aqui são os preços para a região sudeste e centro-oeste. Se algum consumidor convencional fizer uma cotação hoje no mercado, ele vai receber um preço mais ou menos dessa natureza. Você veja que o preço de novembro está bem mais alto. Por quê? É quando está acabando o período seco. Nós ainda estamos no período seco, pouca chuva. Mas, a partir de janeiro até abril, começa a chover. Então, esse preço já cai. Se essa curva fosse no mensal aqui, se eu segregasse para 2007, a gente ia ver que, na média, em novembro, ele sobe um pouquinho e cai. Tudo depende da chuva. Eu trouxe aqui, eu fiz uma pesquisa, do preço de empate das distribuidoras no Brasil, algumas, em relação ao preço que está sendo cobrado hoje. Já com desconto de 15%. Se vocês notarem, a nossa concessionária Coelba é uma das que tem a menor tarifa no Brasil, se você comparar com as outras. E, ainda assim, o preço no mercado livre está mais baixo. Se você for ver aqui, a S-Sul, a Ampla, a C3E, a Celesc, a Light, está tendo preços bem convidativos aqui. E o azul acima do vermelho é tudo ganho que se tem, caso se faça uma contratação bem feita. Aqui, da energia incentivada, com direito a 50% de desconto. Da mesma forma, talvez a Eletropaulo, acho que a Eletropaulo teve uma redução de tarifa esse ano, então, o break-even dela meio que ficou apertado. Igual. Não tem por que eu pago nos dois ambientes. Então, pouco importa se ele está inserido ou não. É, aqui tarifa anel, sem pisco ou fins. Mas, aqui também, esse preço de mercado livre, também está sem ICMS e sem pisco ou fins. Então, está na mesma base. Quando eu botar o ICMS, vai subir para todo mundo. Por isso que eu não considerei aqui. Então, tem uma oportunidade aqui de ganho. E aí, eu trouxe até números. Normalmente, o pessoal não gosta de trazer preço. Se eu trouxe preço, só para dar uma ideia, mais ou menos, de como está. Então, em 2000 e o ano passado, a gente decidiu migrar, não só pela questão da economia, mas por uma questão de previsibilidade. Quando chegou no ano passado, que tivemos aquele... Primeiro teve um reajuste extraordinário. Depois tivemos o reajuste tarifário. Depois tivemos incidência de bandeira tarifária. O recurso para a empresa poder se sustentar, de certa forma, foi tirar o ICMS. Porque estava tanto reajuste em cima de reajuste, que começou a prejudicar. São seis unidades que nós estamos migrando, que representam 30% da carga da embasa. Nós ainda temos 70% no mercado cativo. Fizemos as simulações. Essa aqui foi a energia que nós compramos. Ela sobe um pouco, porque aquela curva que a gente viu anterior, ela está caindo, mas ela é reajustada pelo IPCA a valor presente. Então, essa foi a energia que a gente comprou. E fizemos diversas simulações para tarifas da Coelba, para tentar descobrir se em algum momento nós ficávamos com energia mais cara que a Coelba. Então, fizemos um teste de sensibilidade para vários cenários de reajuste de tarifas. Reajuste de menos de 5, de 0, de mais 7. A questão da ponta. Hoje, na Coelba, a unidade principal de Salvador, se operar na ponta hoje, vai pagar R$ 298,00 por megawatt hora. No livre, nós vamos pagar R$ 186,00. Unidade A4, se nós operarmos hoje com Feira de Santana, que é a segunda maior cidade da Bahia, se operar na ponta hoje, vai pagar R$ 1.307,00 por megawatt hora. No livre, nós vamos pagar R$ 795,00. Então, nós vamos conseguir reduzir custo e aumentar o volume bombeado, porque agora, como o custo vai cair, nós vamos acionar mais equipamentos para bombear mais água. Aqui está o comparativo da tarifa Coelba versus a tarifa Mercado Livre. Então, a Coelba está nos cobrando R$ 186,00, nós vamos pagar R$ 170,00 já com encargo. Isso dá em torno de uns 10% de ganho. No primeiro ano, como o nosso preço é decrescente, à medida que o ano passa, esse ganho aumenta. E essa unidade, já em 2017, vai nos trazer uma economia de R$ 1,58 milhões. É mais uma unidade, eu só trouxe dois exemplos, de Feira de Santana, do mesmo jeito. Veja que a tarifa de energia que nós compramos é quase igual. É quase igual, mas a gente vai ganhar 50% de desconto na demanda. Como é uma demanda muito alta que a gente paga, essa unidade vai nos dar R$ 1,36 milhão em 2017. Se agregarmos as sete unidades que nós vamos migrar e fazendo um teste de sensibilidade para vários tipos de reajuste, nós vamos ter ganho que pode variar de R$ 12 milhões a R$ 63 milhões. R$ 12 milhões se nós tivermos uma queda de energia de 5%, ao longo do tempo, o que temos que concordar que é pouco provável. E se nós tivermos um aumento médio de 7%, o nosso ganho é de R$ 63 milhões. Importante dizer, no mercado livre, você não paga bandeira tarifária. Então, toda vez que tiver bandeira tarifária, no mercado livre eu não vou pagar. Então, esse ganho aumenta. Aqui só um exemplozinho. Aqui é o indicador de custo específico que nós vínhamos tendo. Esse aqui. 16. Como nós vamos migrar para o mercado livre e nós vamos aumentar o volume bombeado e vai reduzir o preço, o custo específico vai cair. Se nós ficássemos no cativo, esse custo ia aumentar. Porque o custo seria maior e o volume bombeado seria menor. E aqui, uma estratégia que nós temos para o financiamento interno. Em 2007, a diretoria da Embasa decidiu o seguinte. Que 30% de todas as ações que o Departamento de Eficiência adotasse, que ocasionasse redução de despesa, 30% automaticamente iria para uma conta, essa conta aqui, conta Bradesco, agência, não está dando para ver, automaticamente esse dinheiro... Não, não. Para uma conta específica do Departamento, que esse dinheiro obrigatoriamente tem que ser utilizado para financiamento em eficiência energética. Então, hoje o Departamento, ele não briga mais por recurso junto ao orçamento da empresa. São dinheiro que vem automaticamente das ações do próprio Departamento. A gente viu pela manhã aqueles valores que nós economizamos. Hoje essa conta tem 10 milhões para se aplicar em projetos de eficiência energética. E a gente está propondo agora mais um fundo que com a economia do mercado livre, 10% seja destinado para essa mesma conta, para desenvolver projetos de financiamento de microgeração distribuída, projetos de automação com vista em eficiência energética, contratação de ESCOS. A gente está em conversa com o CPFL, com algumas empresas para contratá-los, para eles fazerem diagnósticos energéticos e projetos de performance. Mas quase todos os projetos de performance que a gente verificou, eles têm um preço fixo. Você tem que pagar uma parcela fixa e mais uma variável. Então, esse fundo bancaria a parcela fixa. E a variável vai depender do desempenho que ele tem. Implantação de ISO 500001. A ISO 500001 é um ISO de gestão de energia elétrica, gestão e conservação de energia elétrica. Então, aqui são algumas ações que foram tomadas ao longo do tempo com esses recursos. A gente banca serviços de recuperação de equipamentos. Então, equipamentos com algum tempo já defasado. A gente tem um contrato com a empresa que aplica revestimento polimérico nas bombas. Então, uma bomba que está assim, ela volta para a gente desse jeito. E aqui está a memória de massa, onde mostra a redução de demanda, antes e depois. Isso aqui, o pessoal diz no mercado como Belzona. Não sei se é conhecido aqui. É um produto importado, onde se passa nos equipamentos e ele é como se fosse novo. É um equipamento praticamente novo. Estamos em teste de substituição de fluxo refrigerante de ar-condicionado. Temos algumas unidades com esse fluido. Então, está dando economia de 25%. Mas tem alguns, porém, que aumenta a manutenção. Então, está se verificando ainda o custo-benefício. Está em estudo. Inaugurou recentemente uma unidade de geração de biogás na Ita de Feira de Santana. Eu acho que até o GIZ está participando. É um P&D da ANEEL, Coelba, onde o investimento foi R$ 2,2 milhões. A Embase entrou com R$ 200 mil. Normalmente, é dinheiro que a ANEEL destina junto às concessionárias. Mas tem que ter uma contrapartida. Então, já está operando. É um gerador de biogás capaz de suprir toda a demanda da unidade. Então, essa unidade só vai ficar pagando o mesmo custo de demanda, já está em operação. A gente está aí, já está contratado. Alteração de classe de tensão. Nós temos uma unidade que é 13,8. Nós vamos mudar para 69. Então, quem conhece mais ou menos tarifa sabe que à medida que o nível de tensão aumenta, os encargos diminuem. Demanda diminui, encargo diminui, tarifa diminui. Então, nós vamos elevar a tensão, vamos reduzir 2,5 milhões por ano ou com investimento de 5,5 milhões. Então, em dois anos se paga. Vai vir com os recursos dessa conta. Lançamos o edital para a implantação de geração distribuída fotovoltaica. Em janeiro está sendo licitado. Vamos dotar uma das nossas unidades administrativas de placa solar, até para estudar e tentar ampliar isso um pouco mais. Contratamos a NBS para implantar a ISO 50001 em uma das nossas unidades também. A gente pretende até 18. Está com a ISO 50001. A ISO 50001, basicamente, é você ter um diagnóstico energético da sua unidade, onde você vai detectar os pontos de maior consumo. Consume mais o que? É o que? É gás? É energia elétrica? No caso de outra empresa. No nosso caso, basicamente, é energia elétrica. Traçar uma linha de base de energia e criar indicadores com objetivos específicos de redução, não só de despesa, como desses indicadores. A melhoria do próprio processo. Então, basicamente, é isso aí. Fico à disposição. Obrigado.